Música Chama a dor Salve rapazes, belezinha, tranquilo? Mais um vídeo começando aí no canal rapaziada E hoje estamos aqui em Sorocaba, num dia de arrancadão Olha lá, pistona top de verdade E a gente vai curtir esse dia aí, vou mostrar alguns carros pra vocês que vão andar aqui A gente vai conversar com o dono, mostrar detalhes do carro pra vocês Pra vocês ficarem por dentro de como que é um Fusca de arrancada Como que é um Apesão de arrancada, o que que são esses carros Então a gente vai mostrar pra vocês em detalhes Esse vídeo é do geralzão, de todos os carros andando aqui Vou mostrar pra vocês aí como é que os carros se saíram, o tempo que eles foram fazendo Tem Opala, tem Fusca, tem um monte de Gol, tem vários carros da hora aqui Então dá essa força pra gente, já deixa o like nesse vídeo Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo Se inscreve no canal pra não perder nada Tô sempre buscando conteúdo bacana pra vocês E é isso, demorou? Tamo junto, bora pro vídeo, é nóis! Então bora aqui, bora rapazes, bora começar a mostrar Esse foguetão, a primeira passada dos carros ainda é treino Eles ainda estão entendendo o carro, enfim Vamos acompanhar aí, mostrar pra vocês desde o comecinho aqui Testezinho de largada Segura! 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 Seis nove, velho. É uma briga de gente grande, hein, rapaziada? E aí, quem vocês aposem? No preto ou no laranja? Laranja é aspirada, hein? Os dois são aspirados. E aí, lá em quem? É o preto, hein? O povo gosta de queimar pneu aqui, hein? Aí sim. Ah, moleque. Olha lá, rapaziada. Carbotec. É Stage 2? Fez remap no carburador? É demais, né? O bom desse vinho desse aqui no CBLzão, hein? E aí, olha lá, rapaziada. Nossa pista inteira lixando, velho. Pra você que não sabe como que é os bastidores no dia de arrancada, é assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Churrascão cantando. Não para de mexer em carro de jeito nenhum. Olha lá. Mexeu, testando. Estão sempre aí mexendo no carro, nunca para. Aí. Mas é isso aí, ó. Se você olhar, tá sempre todo mundo... Todos os carros estão sempre com o capô aberto. Sempre mexendo, sempre acertando alguma coisa. Aqui é um treino, então eles estão fazendo tudo que dá aí pra ver como é que o carro se comporta. Pra depois começar... Pra quem vai competir, no caso, saber como é que o carro dá, o que tem que acertar, o que tem que arrumar. Então é... Pô, é muito da hora. Esse ambiente aqui é muito legal. A galera toda se ajuda. Todo mundo ajuda quem pode. Precisa de ferramenta. Seja lá o que for, o povo tá sempre te ajudando. E é um clima muito da hora aqui, mano. Sempre é muito bom estar no meio da arrancada, lá no meio dessa galera aqui. Quem não veio, tem que vir um dia. Balão aspirado, rapaziada. Vamos mostrar a puxada dele depois pra vocês. E agora vai puxar... Eu acho que vai puxar o Golzinho e o Fusca. Tem tudo pra ser os dois carros mais rápidos do evento. Forte demais os dois. Vamos ver aí como é que... O Fusca ainda tá subindo pressão, ainda tá... Tá testando realmente o carro. O Golzão já tá no ponto. Então vamos acompanhar essa puxada aí. Sete e cinco. Tirou o pé no fim, hein? Vini Sodas é o brabo. Mais uma puxada dela aí. Dois carros de rua, viu rapazes? Dois carros de rua, top. Meu garoto. Oito zero, top. Seis nove. Foguete, hein? Segura! Seis nove. Oito dois. O golzinho aqui já deu umas dez puxadas, velho. Coisinha mais lindo, carro zero de lata, andando de radialzinho, com escape. Tá andando pra caramba, velho. Se liga. Vou mostrar a puxada dele pra vocês. E ele errou o segundo, hein? Se não tinha levado. Fez, aparentemente, a chuva chegou. O pessoal já tá correndo, tirando os carros aí, tirando... A galera tá saindo da chuva. Então, acho que finalizamos o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. Eu tô sempre trazendo conteúdo diferenciado pra vocês. Conteúdo bacana. Arrancada, drift, track day, enfim. Diversas coisas bacanas no canal aí. Então, dá essa moral pra gente. Se inscreve. Comenta aqui o que vocês acharam no dia de hoje. Tamo junto. Demorou, rapaziada? Fim de papo. Falou! Rapazes, agora aquela correria. Todo mundo já colocando o carro no lugar, já empurrando o carro pra tirar as coisas. Desmontar, porque a chuva, pelo jeito... Pelo jeito... Vai vir forte, viu? Então, já vamos desmontar tudo. Pegar minha mochila lá, que o equipamento tá lá. E bora correr pra sombra, pra algum lugar. Pra sombra não, né? Pro fechado. Correr pro carro, porque... Ela veio. Tchau, tchau, tchau.